Fala galera, você está no canal, Rodrigo Balta, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre mais um passo da estratégia predatória da Microsoft, que acabou de adquirir a Zenimax, uma holding responsável pelos estúdios da Bethesda. Então, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Me segue lá na Twitch, arroba louco baltar, vira Prime para participar do sorteio do gabinete RioToro CR7. Dá uma olhada no app OneFootball, para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Agora totalmente repaginado e transmitindo o campeonato alemão. E se a gente chegar a 1500 Primes, a gente vai sortear o poderoso PS5 lá no canal da Twitch. Então não esquece de se inscrever lá para ajudar o seu battle. E vamos lá para o vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de a sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, o OECD da Microsoft soltou mais uma das suas bombas, mais um passo largo na sua estratégia maquiavélica de dominação do mundo dos jogos. E anunciou a compra da Zenimax, uma holding responsável pelos estúdios da Bethesda. São oito estúdios no total, pela cifra de 7 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia de como a Microsoft está investindo em estúdios, a Disney comprou recentemente, no ano passado, a Marvel por cerca de 4 bilhões de dólares. Ou seja, a Microsoft pagou quase o dobro pela Bethesda. E a gente não sabe qual foi a pior estratégia, né? Se foi a Disney comprar a Marvel, que só faz filme ruim e jogo ruim, ou a Microsoft comprar a Bethesda, que embora tenha grandes trunfos na mão, vem patinando e vem patinando feio nos últimos anos. Bom, a Bethesda é uma empresa que eu conheço desde muito cedo, desde muito pequeno. Tinha um jogo que eu gostava muito, que era o Exterminador do Mega Drive, que era bem maneiro, era um jogo no estilo contra, que você ia correndo com o boneco, o boneco dava um tiro que era muito bem feito para a época, e você matava vários Arnold Schwarzenegger. Então tinha uma parte lá que o bonequinho mudava, o casaco dele e tal. Um amigo meu tinha esse jogo e eu gostava muito de jogar. E logo depois, em 1996, veio a série Elder Scrolls, que levou a Bethesda para um outro nível. Eu não joguei o Elder Scrolls 1, não joguei o 2, o Daggerfall, não joguei o 3, o Myhorind. Eu joguei só o 4, o Oblivion, e o 5, o Skrime. Quando o Oblivion apareceu no PC na época, cara, foi uma febre. Assim, a galera que jogava no PC, nos fóruns e tal, os gráficos do jogo, o mapa do jogo gigantesco, era uma parada, assim, fora do comum para aquela época, né? Se eu não me engano, se foi em 2006, 2004, o Myhorind é de 2002, se eu não me engano, 2006, 2005, por ali. Aquela época, e a galera esperou muito pelo Skyrim, né? E eu arrisco a dizer que o Skyrim seja o maior jogo que a Bethesda já fez até hoje. Até hoje a galera joga, se der mole, é um dos jogos mais jogados de todos os tempos. Mas nesse meio tempo aí, a Bethesda já deu as suas bolas foras. Entre o lançamento do Oblivion e do Skyrim, a Bethesda adquiriu os direitos do Fallout e transformou o jogo, que era um RPG isométrico, lá feito pela Obsidian, pela Black Isle na época, pela BioWare, uma das três aí, todo mundo trabalhou junto para fazer o Fallout 2, e adquiriram os direitos e lançaram um Fallout 3D. E a galera reclamou muito. Teve muita gente que gostou daquele Fallout 3, mas os fãs realmente do jogo, os fãs que jogaram o primeiro, o segundo, lá de 1998, reclamaram bastante. E a principal reclamação era que o Fallout 3 era um Oblivion pós-apocalíptico. O jogo foi claramente reaproveitado, né? Pegaram muita coisa que estava disponível no Oblivion, a engine era a mesma, e usaram no Fallout. Depois disso, a Bethesda fez a mesma coisa, a mesma coisa, com o Skyrim e o Fallout 4. A galera jogou o Skyrim em 2011, em 2016 saiu o Fallout 4, e não trouxe tantas evoluções, assim, que a galera esperava em relação a Skyrim, porque o pessoal sabia que ia ser muito parecido. Mas os personagens não demonstravam nenhuma expressão facial, as dublagens eram muito ruins, as quests eram bobas, e o jogo acabou, na minha opinião, sendo uma grande decepção. Um dos jogos mais legais que eu já joguei na minha vida foi um jogo publicado pela Bethesda, o Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Era um jogo do Xbox 360, que teve uma versão para o PC, e um dos melhores jogos, sem dúvida nenhuma, em primeira pessoa. É um jogo sensacional, com uma história sensacional, que eu acho que vale até a pena você jogar ainda hoje. E o que a Microsoft tem de trunfo nas mãos agora que ela adquiriu a Bethesda? Cara, ela tem muitos jogos grandes, que vendem muito, que chamam o público, que vão fazer a galera pagar pelo Game Pass, para ter acesso, mas que não são jogos tão bons assim. São jogos bons, mas não são jogos tão bons assim. Muitos jogos em primeira pessoa, e muitos jogos que vêm decepcionando. Então a gente tem a série Elder Scrolls, que é uma série gigantesca, está todo mundo esperando pelo Elder Scrolls 6, mas esperando com o pé atrás, porque todo mundo se decepcionou com Fallout 4 e com Fallout 7.6. Tem a série Fallout nas mãos, tem a série Rage, que é da ID, que é muito ruim, o 1 foi ruim, o 2 foi ruim também. Tem a série Dishonored, que começou muito bem, mas depois acabou que não fez muito sucesso. O primeiro foi muito maneiro, o segundo a galera acabou meio que largando de mão, não fez tanto sucesso. Tinha tudo para ser um bom jogo, mas é aquela mesma pegada lá, jogo em primeira pessoa. Tem o Prey, que é um jogo em primeira pessoa também, que é interessante, mas os jogos da Bethesda, vocês podem ver que eles são todos muito parecidos. Tem o Doom, que na minha opinião não presta, deveria ter acabado lá no Doom 3. Tem o Wolfenstein, que também virou a mesma coisa do Doom. Vocês conseguem ver como a Bethesda repete os seus jogos. Todos eles são muito parecidos. Todos eles em primeira pessoa. Elder Scrolls, primeira pessoa. Fallout, primeira pessoa. Call of Cthulhu, primeira pessoa. Rage, primeira pessoa. Brink, que foi um jogo que saiu lá em 2010, 2009. Primeira pessoa. Doom, primeira pessoa. Dishonored, primeira pessoa. Wolfenstein, primeira pessoa. Tudo em primeira pessoa. E dois novos jogos, que já tinham sido anunciados para o PS5. E parece que a Microsoft vai manter esses jogos para o PS5. Não sei se depois de algum tempo eles vão vir para o Xbox. Provavelmente sim. Que são dois jogos que me pareceram muito ruins. Também, que era o Ghostwire de Tóquio. Que era um jogo em primeira pessoa. Muito parecido com o Dishonored, né? Lá no Japão. Os bonecos fazendo um monte de magia lá. De golpe, de não sei o que. Em primeira pessoa. Com aquele combate em primeira pessoa. E o Deathloop. Que também é um jogo que lembra muito o Dishonored. É uma mistura de Dishonored com Doom, com Prey, com Wolfenstein, com Rage. É a mesma coisa. E daqueles universos loucos lá, que só a Bethesda sabe fazer. Então, tirando todos esses jogos que estão no mesmo balaio. Que são jogos que tem um público, que tem um apego muito grande pelo público. Mas não são jogos tão bons assim. Tirando desses todos aí. O Skyrim, que realmente é um jogo muito bom. Ela tem um grande trunfo na mão. Que foi um jogo que foi publicado pela Bethesda. Que é o Evil F-Rim. E pra mim, a Microsoft lançando um Evil F-Rim novo. Pra nova geração. Aproveitando todo o poder dos dois consoles. Do Series S e do Series X. A Microsoft pode trazer um exclusivo de peso. Mas muito, muito, muito grande pro Xbox. E isso seria muito bom. Porque já faz muito tempo que eu venho pedindo esse tipo de jogo. E que a gente não viu nenhum, se anunciar, teve o The Medium lá. Mas me pareceu muito ruim. Mas não tem como você comparar com o Evil F-Rim. Só que o grande problema do Evil F-Rim. É que ele não tem um apego tão grande. Ele não é tão popular assim como esses outros. Né? Então, quer dizer. A Microsoft, ela pode dar muita atenção. Pelo que ela vem fazendo, hoje em dia, no mercado. Ela pode dar muita atenção a esses jogos. Né? Pode sair. Não acredito que ela vai mexer no Doom. Não acredito que ela vai mexer no Wolfenstein. Mas você pode ter certeza ali que um Fallout 76. Alguma coisa assim. Um Elder Scroll Online. Ela vai pegar. Vai querer. A Bethesda falou que a Microsoft não vai se meter nos jogos e tal. Mas eu acredito que vai ter um forte apego ali nos jogos online. Vai aparecer um Rage Online. Alguma coisa assim. E o Evil F-Rim. O Evil F-Rim. Eu tenho medo que ele seja meio que jogado de escanteio. Pelo que a Microsoft está fazendo. Né? A gente não viu a Bethesda se mexer em relação ao Evil F-Rim. A gente não sabe o que a Microsoft planeja para esse jogo. É um jogo desenvolvido por um estúdio chamado Tango Gameworks. Que foi muito bom. Melhorou consideravelmente do primeiro para o segundo. O segundo é um jogo sensacional. O Evil F-Rim 2 é um jogo sensacional. Se você ainda não jogou. Jogue. Mas que eu tenho muito medo desse jogo na mão da Bethesda. Que agora está na mão do Microsoft. Então pode ser que eles enterrem aí o Evil F-Rim. Para poder continuar fazendo jogos em primeira pessoa. Em primeira pessoa. O Bobo. Como Rage. O Prey. É até um jogo que tem uma história maneira. Mas tem vários jogos. Vários, vários, vários jogos da Bethesda. Que são muito parecidos. Todos em primeira pessoa. Todos extremamente bugados. Todos extremamente bugados. Principalmente os de mundo aberto. Como o Fallout. O Skyrim. O Fallout 7.6. E a gente vai ter que esperar. Para ver os planos da Microsoft e da Bethesda. Eu acredito até. Acredito até. Que a Microsoft. Liberaria alguns jogos para a Sony. Por exemplo. Skyrim. Eu não acredito num Skyrim. Exclusivo. Só da Microsoft. Não acredito nisso. Pode ser exclusivo temporário. Depois a Microsoft. Libera. E tal. Mas. É uma compra tão grande. Uma compra tão significativa. Para o mundo do Fallout. Como se você tivesse comprado. Uma Blizzard. Uma Activision. Uma Square. Não digo uma Ubisoft. Uma EA. Porque são empresas que são. Maiores. Do que a Bethesda. Mas é muito significativo. Vai trazer muita gente. E você mais do que nunca. Vai ver nego falando. Que caraca. Que ama a Doom. Que o Doom é incrível. Que o Wolfenstein é incrível. Você vai ver nego. A Microsoft. Melhorando ali. Um Fallout 76. Ou vai lançar um Fallout 86. Sei lá. E a galera vai cair em cima dessa porra. Vai jogar pra caralho. Então. Pode esperar. Pode esperar. Uma recepção. Muito grande. Uma recepção boa. Muito grande. Por parte do público. Agora. Eu. Como um cara que gosto. De jogos. Bons. Só tenho interesse. Hoje. No Evil of Rim. E eu fico com o pé atrás. Em saber. O que a Microsoft. E a Bethesda. Pretendem. Pro Evil of Rim. Então. O que você achou. Dessa nova compra. Da Microsoft. O que você espera. Desses jogos. Você concorda comigo. Que a maioria dos jogos da Bethesda. Hoje em dia. São jogos ruins. Jogos que deixam a desejar. Jogos em primeira pessoa. E que o Evil of Rim. É o único trunfo ali. É o único jogo realmente bom. Nas mãos da Bethesda. Coloca nos comentários aí. Não esquece de seguir lá na Twitch. Arroba louco baltar. Ver a Prime. Para participar do sorteio. Do gabinete. Da Rio Toro. E caso a gente chegue a 1500 Primes lá. A gente vai sortear. Um poderoso PS5. Para os membros do canal. Então pessoal. É isso aí. É nós. Tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima. E aí